Quando o segundo o sol chegar Para realinhar as ordens de caminhar Quando o bom assombroso vai O que os astrônomos viriam se gravar De todo mundo brilhar De novo me surpreendi Descubri-se bastante se eu não vou te acreditar A luz e a luz e a luz vermelha E o seu pernador irá confiar E sua novidade é minha luta para a vida E o que eu quero saber Que eu sou Só queria te contar Quando o segundo o sol chegar Para realinhar as ordens de caminhar O que os astrônomos viriam se gravar De todo mundo brilhar O que os astrônomos viriam se gravar A CIDADE NO BRASIL